O ventilador tinha uma rádio comunitária em Ivaipurã. Gente, esse suspeito, ele pegou um ventilador que é de extrema importância para manter o transmissor em uma temperatura boa da Rádio Esperança. Foi feito o boletim de ocorrência, o boletim foi registrado, mas tem um detalhe. Você vê que a rádio, gente, deveria existir um ar-condicionado e a situação, a gente sabe, né, que não tá fácil, o pessoal tinha um ventilador e mesmo assim, o criminoso acabou levando o ventilador. A imagem não é muito boa, mas quem o conhece vai saber quem é e vai poder identificá-lo. Você vê que tem uma mancha exatamente na imagem aonde ele aparece, né? Mas tá aí o filha da mãe levando o ventilador do local onde fica o transmissor da rádio. Se você sabe quem é esse bandido, olha ali, olha ali, olha ali. Cara, a imagem é desfocada exatamente no ponto que poderíamos identificá-lo, hein? Dá pra ver que ele é maior de idade, seria facilmente identificado. Se nós tivéssemos uma imagem um pouco melhor, eu acredito que o pessoal da rádio, né, não imaginaria que houvesse a necessidade de fazer isso. Mas quem é de Vaiporã sabe onde ele mora, o endereço e até o nome. Vai lá no nosso WhatsApp, manda pra gente.